No quadril, que nem cirurgia arruma Mas olha o que Jesus faz Ninguém vai fechar o olho e nem piscar Só vai dizer obrigado Jesus A hora que a gente dizer Nós vamos dizer obrigado Jesus três vezes Aí quando começar a primeira Na segunda, quando terminar de dizer a terceira A perna já vai estar do tamanho da outra A direita vai crescer Vamos falar três vezes, um, dois, três Obrigado Jesus Obrigado Deus Vamos ver se já vai falar Obrigado Obrigado Obrigado